Agora vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN. Bom, pra falar hoje, quem tá comigo é o Gerson Vassoff, tudo certo? Aqui que é esse, hein, Gerson? Falando de frio aqui, o cara aí mostrando os bíceps deles, o homem que vai na academia todo santo dia, faça chuva, faça frio, ele tá lá malhando. Mas não vamos falar de esporte, não, porque não vamos falar de planejamento para os próximos quatro anos da gestão que o governo do estado realiza nos encontros regionais do PPA. É isso mesmo, Gerson? Bom dia. Exatamente, Zé. Bom dia pra você e pra todos aí de Três Lagos. O assunto de hoje é uma ação do governo do estado para, como você disse aí, planejar os próximos quatro anos de gestão. E para que o planejamento, todo esse planejamento dos próximos anos de gestão seja feito mais próximo à população, será então realizado o PPA, que é o planejamento plurianual com reuniões aqui na capital e em todo o interior do estado. Esse PPA é importante para o planejamento e gestão das políticas públicas, permitindo maior transparência. O plano é um instrumento de planejamento governamental que define aí as prioridades e diretrizes de ações do governo do estado para o período dos próximos quatro anos. E uma das suas etapas é justamente a escuta social que será feita a partir dessas reuniões. A partir de amanhã, na terça-feira, dia 20, até o dia 7 de julho, serão realizados, então, diversos encontros em Campo Grande e também no interior do estado. Dourados, Bonito, Coxim, Corumbá, Naviraí e também aí em Três Lagos. O ciclo de sete encontros nas cidades-sedes vai envolver todos os municípios do estado para que a população, então, participe das discussões e também dê sugestões para o plano plurianual. E a primeira cidade a receber as reuniões é aí em Três Lagos, viu? A reunião será realizada amanhã aí no anfiteatro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul das uma e meia da tarde até as cinco horas da tarde. Então, a primeira reunião será realizada em Três Lagos e a última será realizada aqui em Campo Grande no dia 7 de julho, também no auditório, só que na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, também no período da tarde da uma e meia às sete, às cinco horas da tarde, Israel. Pois é, seu Gerson, amanhã, então, às 13h30, nós teremos aí a primeira reunião, né? Que vai percorrer vários municípios, como você mesmo disse. Vamos falar de educação agora, porque as inscrições para o SISU do segundo semestre começam hoje, é isso mesmo? Exatamente, eu encerro a minha participação de hoje com um aviso aí para os nossos estudantes aqui do Estado começar nas inscrições para a segunda etapa do SISU. Então, quem aí tem interesse em ingressar em uma universidade pública aqui de Mato Grosso do Sul ou de todo o Brasil, já então faça sua inscrição a partir dessa segunda-feira e tenha até as 23h59min da quinta-feira, dia 22, para se inscrever lá no portal único de acesso ao ensino superior. O resultado das inscrições dos candidatos das vagas será divulgado no dia 27 desse mês, então, lá para o final do mês, tá? A classificação dos estudantes, como sempre, será realizada com base na realização obtida no Enem 2022. O estudante só não pode ter zerado na redação e já está apto, então, a se candidatar no SISU deste ano. Tá certo, então, começam hoje, então, as inscrições para o segundo semestre do SISU. Ô, Gerso, pelo visto, o frio foi embora aí em Campo Grande, já está de camiseta tranquila. E como é que está o tempo e a temperatura na capital? Olha, nesse momento aqui em Campo Grande está 20 graus, ainda está um pouquinho frio, mas eu já tirei o casaco para fazer a participação para vocês aí. Mas o friozinho aqui já está indo embora. A gente teve aí uma amostra do que vai ser o inverno, a gente sabe que o inverno vai chegar só no dia 21 desse mês, mas já tivemos uma boa amostra com o bom frio passando aqui em Mato Grosso do Sul, mas agora a expectativa, pelo menos nos próximos cinco dias aí, é que as temperaturas se elevem. Muito bem, seu Gerson Wassof, direto, Wassof. Falei correto, né? Isso, isso mesmo, Wassof. Obrigado. Direto dos estúdios da CBN Campo Grande, a emissora que compõe o Grupo RCN. Uma ótima tarde de trabalho para você, meu amigo, e amanhã a gente vê aí, trazendo os destaques aí da capital. Bom trabalho para vocês por aí em Três Lagoas. Até amanhã.